Oiê, miga, sua louca! Tô aqui no Armarinhos Fernando da 25 de Março, mais uma vez, pra fazer um vídeo de utilidades domésticas pra vocês, tá? Mas dessa vez é diferentão, por quê? Nesse vídeo eu resolvi mostrar material de limpeza, mostrei também acessórios pra limpeza, mostrei varal, tem de tudo um pouco aqui, tá? Então tem das coisas que a gente já conhece, aquelas normais pra casa, até umas bem diferentonas, que eu achei super legal compartilhar com vocês. Então já sabe que antes de mais nada, vou pedir umas chuvas de joinhas pra vocês se inscreverem no canal e compartilharem com todas as suas amigas pra que eu possa trazer muitos outros. E caso venha na loja, fala que você viu no meu canal Gabileu, porque isso me ajuda demais. Então agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Que da hora que a gente encontrou aqui, gente, é dessa marca Secar, eu não conhecia. É um difusor de aromas, aí tem esse de fragrância esmeralda, tem esse de sensações, por exemplo, alegria, tá vendo? R$9,50 e aí vem o líquido e vem também os palitinhos pra gente deixar espetado. Aqui pra baixo tem também de sensações, vitalidade, harmonia, tá vendo? Achei o máximo isso! Já quero, porque sério, parece muito cheirosinho. Alguém já conhecia essa marca? Chama Secar. E aí é odorizador de ambiente também, só que esse é em spray da mesma marca. Tem aqui o de algodão do Nilo, de cerejeira, tem aqui de bambu do Tibete. Cada um desses tá saindo por R$5,99, vem com 360ml. Ó, tem limpador perfumado, esse é da Zap, de Jasmine, tá saindo por R$5,30, ele tem um litro. E aqui, removedor Citrus, também da Zap, que tem 900ml, tá saindo por R$13,50. Zap multiuso, tem aqui de laranja e também de limão, tá saindo por R$2,50. E aqui pro lado tem limpa vidros, que tá saindo cada um por R$5,90, tá? O Deezer Desengordurante, que é de limão, tem 500ml, tá saindo por R$6,50. E tem aqui também esse, que é de passar roupa, que ele é de 500ml, que tá saindo por R$6,30, bem diferente. Tem aqui também limpa forno, que tá saindo por R$9,50. O limpa pisos, tá saindo por R$5,30. Tem tiramanchas também de roupa, que tá saindo por R$9,99. Tem blocos sanitários, são quatro, que é de 3 em 1, que tá saindo por R$4,50. E aqui pra cima tem esse pequenininho, que tá saindo por R$1,50. Dado online aqui, tem multinseticidas, tá vendo que tão saindo cada um por R$4,90. E tem também o limpa vidro, que tá saindo por R$6,50, que é desse de spray. Achei um produto bem diferente, que eu ainda não conhecia, chama Bastão Limpa Tênis. E aí ele limpa vários calçados, tipo Crocs, sandálias, havaianas. Tá por R$15,90 e ele vem inclusive com a escovinha. E tem também um bastão tiramanchas, que é pra mesma coisa. Tá saindo por R$13,90 e tá falando que remove mais de 70 tipos de manchas. Olha que diferentão, gente. Isso daqui é o Hortifruit Nature. Ele é um bicarbonato de sódio, pra poder tirar 90% dos agrotóxicos das frutas hortaliças. E ele foi testado pelo Dr. Bactéria. Tá saindo por R$6,99. E aí da mesma marca, ó, o Chubonato, tá vendo? Essa era a tia Bica e esse é o Chubonato. Ele é pra tirar odores de geladeiras e freezers. Tá saindo por R$8,99. E aqui pro lado tem esse, limpeza seco, que ele também é um tipo de bicarbonato de sódio. Só que ele higieniza e remove odores de tapetes, carpetes, colchões, travesseiros, tá vendo? Também testado e aprovado pelo Dr. Bactéria. E tá saindo por R$6,99. E aí tem o brilhato, que ele é de limpeza e brilho pra fogões, micro-ondas, geladeiras, louças e muito mais, revestimentos. E a Fins tá saindo por R$8,70. Aqui tem o limpa-tela, que é pra limpa-tela de computador, de celular, tá vendo? De vários equipamentos, de televisão. Tá saindo por R$15,90. Vem o produto e também a flanelinha. E aqui tem esse, que é o limpa-grude. Como assim, gente? É um removedor de pichação, de chiclete, de óleo, de etiquetas. E ele tá saindo por R$12,90. Olha só, gente. Aqui tem um mar de desodorizador de ambiente, de águas perfumadas. Tem de várias marcas e modelos diferentes e tamanhos também, fragrância. Vocês não têm noção. É um paredão gigante. Inclusive, já gostei de algumas. Essa tá saindo por R$8,50, mas também tem de R$7,40. Ali pra cima tem por R$13,90, mas o meu favorito tá ali do lado. Olha essa, gente. Tem uma fragrância tão gostosa, sério. Tem 500ml. É pra ambiente. Tá saindo por R$10,50. Mas tem alguns que, além de ser pra ambiente, serve até pra colocar em travesseira, em colchão, sabe? Pra perfumar realmente. Olha isso, gente. Sério, uma infinidade. Eu adoro. Gente, isso daqui é o máximo, sério. Principalmente pra deixar em casa quando vem visita, sabe? Ele é o número 2, sem medo e sem cheiro. Se chama Fricô. E tem de várias fragrâncias, inclusive. Olha, de tutti-frutti, tá vendo? Tem de especiarias. Tem esse que é o original. Cada um tá saindo por R$15,90. Você dá umas espirradas assim no vaso sanitário, dá descarga e pronto. Fica sem cheiro. Olha que da hora que eu encontrei aqui, gente. Se chama esponja másica, é pra limpeza pesada, tá vendo? Diz que dá pra limpar tênis, dá pra limpar lavadora, dá pra limpar várias coisas. E aí, vem com 3 unidades. E ela tá saindo por R$5,99. Já vi muita gente dizendo que super funciona, viu? Tem aqui da marca Pratic, que tá saindo por R$3,99 essa esponja de aço. E aqui pra baixo, esse negócio que eu achei muito louco. É pro Mop, gente. Olha que da hora. Aqui dá pra vocês entenderem ele montado, tá vendo? E é super prático, porque ele é tipo flanelado. E aí é ideal pra pisos frios, sintéticos ou em madeira. E ele tá saindo cada um por R$15,90. O preço tá incrível. E olha que da hora, gente. Esse é de microfibra, inclusive. Tá falando que ele varre, tira o pó e lustra. E é ideal pros mesmos tipos de pisos, tá? Pelo mesmo valor. R$15,90. Olha que da hora, gente. Esse daqui é o pano limpa tudo. Que ele seca rápido, não retém resíduos ou cheiro. E, gente, vem com 25 panos picotados aqui, tá? No rolo. De R$22,00 por R$32,00. Tá saindo por R$11,50. Aí ele diz que ele lava, que ele limpa, que ele enxuga, que ele dá brilho. É bem diferente. E tem dois tons aqui. Tem pano estampado também pra limpeza em geral. Vem com três unidades de R$38,00 por R$65,00. Que tá saindo por R$6,70. Esse daqui é o famoso Mop, gente. Que é uma limpeza prática. Ele vem aqui com esfregão e também com balde. Essa parte, ele vai girando e vai secando todo o esfregão. Então ele é muito prático. Tira todo o líquido e aí você consegue repassar ali no seu ambiente de onde você tá limpando. Ele tá na promoção de R$64,90 por R$59,90, tá? E ele é super diferente. Vem com alça pra transporte, tem rotação R$360,00, é fácil de usar. E a capacidade do balde é de R$13,00. Aí tem dessa outra marca que se chama Ecos, que tá mais em conta. É a mesma coisa, tá? Por R$44,99. Olha só, gente. Tem duas opções aqui de vassouras mágicas pra eu mostrar pra vocês. Essa é da Flash Limpe, que tá saindo por R$54,90. E essa é da Bonpac, que tá saindo por R$37,90. Ela é bem diferente porque fala que tem o sistema R$360,00, que ela gira. É um pano de microfibra, a base é flexível e tem um compartimento pra armazenar sujeira. Então, ó, tá vendo? Vem com essas duas partes giratórias. Super legal, né? Aqui tem esfregão de algodão, que ele tá saindo por R$17,50 dessa marca Brilhos. E o cabo fica aqui do ladinho. Vassoura da Brilhos tá saindo por R$6,50 aqui. Tem também de R$7,50, tá vendo que ela é um pouco diferente. Tem muita opção de vassoura da Brilhos. Mas tem também de outras marcas ali pro lado. Da marca Santa Maria, ó, tem esfregão aqui. Aqui pra baixo também tem esse outro, que ele vem inclusive com um cabo longo, que facilita, né, na hora de esfregar até vaso sanitário, etc. Tem inclusive o desentupidor de pia. Aqui também tem o rodo de plástico R$12,90. A vassoura que tá saindo por R$14,50. Aqui pra baixo também tem essa pá de plástico, ó, que tá saindo por R$4,99. Todas da marca Santa Maria. Tem rodo também, da marca Brilhos, tá saindo por R$10,90. E aqui pro lado tem da Rodomax, que tá saindo por R$5,90. Inclusive rosinha, ó. Olha que da hora. Tem aqui da Limpi Pássia essa capa pra rodo. Ela é de 40cm. E tá falando que é prático e eficiente na limpeza superior. E também pra lustrar e dar brilho. R$4,70, gente. Super, super em conta. Amiga, para, para, para. Você tá me acompanhando também no meu Instagram, que é o arroba Gabileal, blog. Preciso muito do seu like, do seu engajamento por lá, pra que eu possa trazer novos conteúdos por aqui também, tá? E, ó, um spoiler. Tem prêmio de interação. Então, ó, já deixa os seus likes por lá, que eu tô de olho e tô ligadinha. Esse daqui é o refil pro Mop, gente. Tá vendo? Aqui é o R$360, aquele que eu mostrei pra vocês do baldinho e tudo mais. Tá saindo por R$6,99. É de microfibra. Da Flash Limpe tem aqui esse rolo adesivo, tá vendo que ele tá falando que é lavável. Que é pra remover pelos de tecidos e também fiapos. Então, você pega e vai esfregando na sua roupa. Tá saindo por R$21,00. Aqui tem esse varal fácil, que dá pra pendurar várias roupas na hora de secar. Olha só, contém uma unidade que suporta 6kg. E aí é pra ideal, pra espaço pequeno. Tá saindo por R$14,99. Aqui tem a capa da tábua de passar, tem da Amor e também da Secalux. A da Amor tá saindo por R$19,90 e a da Secalux tá saindo por R$22,90. Ó, cortina plástica pra box, tem várias opções, tá? Mas eu vou mostrar uma aqui pra vocês, que é dessa marca, que se chama Winnie. Tá saindo por R$9,90. Ela tem 1,4 por 1,8 metros. Olha só, tem vários desses sacos descartáveis pra aspirador em pó. Esse é da marca Electrolux, mas tem também de outras, tá? Tá saindo por R$16,90 com 3 unidades. Também aqui tem algumas opções de tábuas de passar, tá? Essa é da marca Amor e ela tá saindo por R$64,90. Tá falando que tem 5 níveis de altura, que ela tem o porta-ferro e que permite a saída do vapor também. Que é multiuso da marca Secamais, que tá saindo, gente, R$16,90. E ele vem com 42 prendedores, principalmente pra prender meia, essas coisas menores, sabe? Que legal essa bolinha, gente. É pra colocar dentro da máquina de lavar, pra lavar roupas finas, tá vendo? Por exemplo, o Sutiã e a Fins, né? Roupas íntimas. É da marca Lazútil. E tá saindo por R$9,50. Que é pra não estragar, tá? As suas roupas finas e íntimas. E varal pra pendurar. A roupa tem de tudo quanto é tipo de tamanho, tá? E preço. Esse daqui é da Amor. Ele tá saindo por R$42,50. E aqui varal de chão também tem um monte de modelo, olha. Tem com aba, sem aba. Tem muita opção. Tem esse modelo aqui, olha, por R$36,90 da Amor. Que ele é de pintura epóxi. Que ele tem maior durabilidade, maior capacidade, mais resistência. Ele suporta até 14 quilos. E equivale a 7,85 metros de roupa. Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar todos esses itens que eu mostrei aqui pra vocês, tá? E ó, quero pedir mais um favor. Caso vocês comprem algum item que eu mostrei em algum vídeo pra vocês. Ou vão em algum lugar que eu mostrei. Compartilha lá comigo no Instagram. Arroba Gabi Leal Blog. Ou nos stories. Ou então por foto no direct. Que eu vou estar compartilhando vocês por lá, tá? E aí